A CIDADE NO BRASIL O perigo é aqui Mas aqui podes vir à vontade Só num gajo num dia? Claro A CIDADE NO BRASIL NÃO BÁS 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 O que eu quero apanhar é com o meu papai Já estamos até para correr 1ª! 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 Ok, obrigado! 1ª! 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 O que é isso? O que é isso? Eu que ir no buraco subindo Olha o buraco da mão Olha o buraco da mão Olha isso Olha isso até vai Não meta da mão Não meta da mão Não cai por vidro Olha o buraco Deixa a tá Deixa a tá Deixa a tá Deixa a tá Se fosse assim Se fosse assim Se fosse assim Deixa a tá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.